Gostas de histórias bem-sucedidas? Eu adoro, são uma inspiração para mim. O meu nome é Irina Pimenta e quero-te contar a história de uma mãe, de um bebê de cerca de 8 meses e qualquer coisa, perto de 9 meses, que há precisamente um ano atrás, no dia 18 de março de 2014, tomou uma decisão corajosa. Tomou a decisão de mudar de vida, mudar de vida a sua própria vida, a vida da sua família. Uma mãe que na altura estava desempregada, uma mãe com formação superior, uma mãe que decidiu que não ia continuar a viver a vida que as outras pessoas queriam que ela vivesse. Escolheu o seu próprio caminho, montou um negócio, criou um negócio online, é uma empreendedora, digamos. Uma mãe que neste último ano tem feito assim umas caminhadas surpreendentes, tal como o seu próprio filho que aprendeu a andar, umas vezes a cair, umas vezes a levantar-se, umas vezes melhor, outras vezes a chorar, outras vezes a rir. Muitas vezes a brincar. Essa mãe, durante este último ano, desculpa estar-me a mencionar, mas este último ano foi assim, incrível. Essa mãe que eu te estou a falar, que eu te estou a contar esta história, sou eu. Há um ano atrás, eu era uma pessoa diferente, era uma pessoa que vivia aprisionada pelos medos. Posso mesmo dizer que eu tinha medo de tudo. Incrível. Eu tinha medo de tudo, não tinha muita confiança em mim própria e vivia ao sabor da maré. Eu deixei de acreditar nos meus sonhos. Eu sou licenciada em Direito e eu já não acreditava nos meus sonhos. Eu deixei de sonhar. Uma estupidez, certo? Eu com 31 anos deixei de sonhar, deixei de perseguir os meus sonhos. Eu acho que exatamente porque perdi a confiança em mim, na capacidade que eu era capaz, naquilo que eu era capaz de fazer. Então, há um ano atrás, no dia 18 de março de 2014, eu montei o meu próprio negócio online. Eu não sabia nada de internet. Como é que uma advogada, uma licenciada em Direito, com uma formação completamente diferente, sem quaisquer conhecimentos a nível de empreendedorismo digital, envolvido um ano, consegue estar nos tops mundiais da Empower Network, desta empresa. consegue estar no grupo dos líderes da Universidade da Tribo, uma escola de internet de marketers, em Portugal. Conquistei a minha liberdade financeira. Tenho tempo para a minha família. Hoje é dia 18 de março de 2015. Está um dia maravilhoso. Eu estou a aproveitar o sol e a fazer este vídeo para ti. Este vídeo que tu vais ver as vezes que quiseres. Este vídeo que eu só vou fazer uma vez e que se vai espalhar pela internet e pelo mundo fora e inspirar, espero eu, inspirar milhares e milhares de pessoas espalhadas por esse mundo fora a serem livres, a viverem uma vida que, só porque a sociedade diz que tu tens de ir para a faculdade e tiras um bom curso porque serás alguém na vida, isto está ultrapassado, pessoal. Isto está ultrapassado. Se tu queres ser rico, se queres ter qualidade de vida, se queres dar uma boa vida à tua família, não é sendo empregado de alguém, não é realizando os sonhos de terceiros, mas sim realizando os teus próprios sonhos. Por mais loucos que sejam, por mais fora do normal que sejam, acredita em ti. Repara, quando a lâmpada não existia, alguém teve uma ideia e criou esta lâmpada, certo? Quando o carro não existia, alguém teve a ideia e criou um carro, um avião. Todas essas ideias nos parecem ser loucas. são aquelas que realmente mudam o mundo. E, de facto, os loucos são aqueles que mudam o mundo, já dizia Steve Jobs. E, se calhar, se achares que este vídeo é uma loucura, então é porque, se calhar, espero eu mudar o mundo. Aliás, eu acho que já estou a ajudar. Este ano tem sido incrível. Todas as ações de solidariedade em que eu estive envolvida, ter tempo para participar em ações de solidariedade, ter liberdade financeira e de tempo para o poder fazer é absolutamente incrível. E este último ano tenho estado envolvido em missões humanitárias à Guiné-Bissau, a remodelações de centros de acolhimento temporário de crianças, a um apadrinhamento de um orfanato inteiro no Benin, em África. E estamos agora a preparar a próxima missão humanitária à Guiné-Bissau, que vai partir no final de Abril. Então, poder dar este exemplo de vida, poder passar tempo com o meu filho, com a minha família, dedicar-me à minha família conforme eu queira, vale tudo. Vale tudo. E este último ano foi talvez um dos mais, eu acho que a nossa vida é mesmo por altos e baixos. E este último ano tem sido assim absolutamente incrível. Tenho realizado coisas espetaculares, tenho uma equipa de pessoas maravilhosas a trabalhar comigo, com quem eu todos os dias aprendo imenso, e que para mim é um imenso prazer poder ajudá-las a melhorar as suas vidas e as vidas das suas famílias também. Por isso, queres saber mais informações? Tens um link perto deste vídeo. Eu terei todo o gosto em dar-te mais informações e ajudar-te a ti também a mudares a tua vida e a vida da tua família. Porque tu e ela merecem. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.